Aí a pessoa me procura e pede ajuda, Miguel precisa da sua ajuda. Aí estava com problema na sua relação, o relacionamento estava passando dificuldades, uma coisa que infelizmente é comum, né? São as fases que nós passamos nas nossas experiências. E eu estava ouvindo atentamente o que aquela pessoa queria falar comigo. Eu senti que ela estava angustiada. Mas depois de um tempo de conversa, eu notei que ela não queria a minha opinião. Ela precisava que eu apenas concordasse com o que ela já pensava. E por mais que eu tentasse alertá-la a respeito de alguns comportamentos, ela já tinha uma ideia fixa e insistia em forçar que eu me convencesse que ela tinha razão. Eu me desculpei, eu disse para ela que eu não poderia ajudá-la. Eu não estava ali para convencê-la e muito menos para concordar com as coisas erradas que ela estava insistindo em querer ter o meu aval. E me questionei, até que ponto as pessoas realmente querem ajuda de verdade? Porque às vezes a pessoa tem um problema, mas já tem a sua solução. Ela acha que a solução é aquilo que ela pensa. Ela não aceita um contraponto. Ela não reflete sobre o que a outra pessoa está colocando. Tudo que é colocado, a pessoa já tem uma resposta. Já tem uma saída. Já tem uma solução. Não raciocina que isso que ela pensa ser o correto não está dando certo. E é por isso que ela está precisando de ajuda. Por isso que ela está nessa fase. A pessoa fala alguma coisa e ela já discorde. Não, mas não é assim não. Sabe por quê? Aí ela já vem questionando, já vem falando, já vem mostrando uma possível saída e rejeita qualquer coisa que venha de fora. Aí eu pergunto para você, essa criatura quer ajuda de verdade? Não, ela não quer ajuda. Ela apenas quer que você fale o que ela está pensando, concorde com o que ela está imaginando e diga que ela tem razão. Ela precisa de alguém que diga que o seu erro está certo. Que você apenas concorde com o seu pensamento. Gente, quantas pessoas desse jeito, né? Que falam, amiga, eu preciso de uma ajuda sua. Quando você senta para ouvir a pessoa que você vai falar alguma coisa. Não, mas não é desse jeito. Você não está entendendo. Ela sempre vem com esse argumento, né? Quem quer ajuda, gente? Para para ouvir. Mesmo que a verdade possa doer, ela para para ouvir. Quem quer ajuda, quer ouvir o que serve. Mesmo que a ideia seja contrária ao que ela pensa. A impressão que você tem é que a pessoa precisa confirmar a sua reação ou a sua razão ou o seu pensamento para que jogue na cara de uma outra pessoa que o problema é dela. E ela não vê, não enxerga que ela está passando por uma fase ruim exatamente por agir como ela já age. Senão ela não precisava de ajuda. Não é assim? Isso é pedir para acabar com a relação. Quem não quer ouvir, quem não quer se enxergar na relação, quem tem uma ideia fixa, um pensamento fixo, é pedir para acabar a relação. É definitivamente dar um ponto final em algo que pode apenas estar passando por um momento difícil. Você quer ouvir a verdade? Ou você quer ouvir alguma coisa só para te satisfazer? Talvez o ouvir alguma coisa só para te satisfazer faça destruir tudo que pode ter conserto. Tá certo? Você quer salvar a sua relação? Ou você quer ter razão? Que é outro ponto que a gente já falou aqui na reflexão. Você quer salvar a sua relação? Ou você quer ter razão? Jamais ache que é o seu amigo, aquele que está ali balançando a cabeça para tudo que você diz, que isso é amigo, concordando com seus erros. Não! Isso não é legal. Se afaste de pessoas assim. Ah, eu vou bater com minha cabeça na parede. Bata, amiga. Isso é legal. Isso é joia. Não existe isso, gente. Se afaste de pessoas assim. Essa pessoa não vai te acrescentar nada na sua vida. Sabe? Quando você buscar ajuda de alguém, e aí eu prefiro que você busque ajuda de um profissional, reflita sobre o que essa pessoa está te sugerindo. Para para se ver na situação. A pessoa está fora. Então, para a pessoa, muitas vezes, principalmente um profissional, ela consegue enxergar o todo. E você, muitas vezes, envolvida, minha amiga, ou envolvido, meu amigo, não. Se você precisa de ajuda, você precisa da verdade. E a verdade, às vezes, dói. Não camufle o seu problema. Não joga para debaixo do tapete esse lixo. Não, porque ele vai continuar ali. Se ele existe, ele precisa ser resolvido. E para resolver, muitas vezes, precisamos dar um choque, mudar geral, cair na real, reconhecer os erros. Se existirem erros, se eu estou errando, se não está legal, eu preciso mudar. Eu preciso corrigir. Se não, eu vou sair do nada e vou para lugar nenhum. Você está entendendo? Do jeito que está, não está legal. É por isso que a pessoa pediu ajuda. E a pessoa não enxerga. Quantas e quantas pessoas você conhece assim, hein? Que diz que quer ajuda, mas quando você diz, não, não, mas porque é isso, já tem todas as soluções. Já tem todas as... Gente, você tem uma coisa chata. É pessoas que têm resposta para tudo. Então, criatura, por que é que você está pedindo ajuda se você já sabe a saída? A verdade dói, mas só a verdade pode ajudar. A verdade é dolorosa, mas só ela pode salvar. E às vezes a verdade é exatamente o contrário do que você está pensando. Porque se você tivesse razão, você não estava numa fase tão ruim como você está. Busque ajuda. Mas busque ajuda, primeiro, de quem pode te ajudar. E segundo, com a disposição de ouvir. Muitas vezes ouvir o que você tem receio de ouvir, mas que é fundamental para a sua mudança. Tá bom? Pensa nisso, por favor.